Oi amigas, tudo bem? Ai, eu tô amando aqui a minha pele, que tá ficando assim ó, clarinha, limpinha, de uma forma natural. Gente, você já pensou em usar a natureza ao teu favor? Então, gente, a natureza ao nosso favor é tudo de bom. Tudo que é natural é maravilhoso e sai mais econômico. Qual mulher que não quer ter a sua, tanto a pele como o cabelo bem hidratado? E aqui eu tô cheia de babosas ó, vou te mostrar, é penicilina, é babosa, é alecrim. Gente, eu tenho de tudo aqui ó, essa daqui tá até florindo, tá na época delas florindo e as suculentas e tudo. E é cheio gente ó, cavalinha, eu amo ter aqui em casa. Eu vou já tirar essa folhinha aqui dessa babosa, que quebrou, porque aqui ó, já tem outras nascendo e eu sou apaixonada por babosa gente. E ela é excepcional para a nossa pele, mas eu vou te dizer o segredo aqui ó, deixa eu tirar essa folha. Toda vez que você corta a babosa, eu tô usando a aloe vera, tá? Ele tem um líquido amarelo chamado aloína. E pra isso você tem que ó, eu coloco direto na água gente, assim que eu corto ó, tirei ali do pé a folha, eu dou uma lavada e olha só, depois de 15 minutos, cortei em pedaços, né? Ó, tá toda amarela a água, porque vai eliminar aquela aloína. Aloína, ela causa normalmente gente, um tipo de alergia na pele, tá? Ela irrita a pele, ela é bem alcalina. Então não é nada bom passar na pele com aquilo ali, tá bom? E ali depois de uns minutos, deixei na água, aí eu tirei aquela casquinha totalmente, choguei aquela água fora, aí eu gosto de deixar mais uns 10 minutinhos numa água limpa, escorro, né, aquela água e vou só com o gelzinho mesmo, que é tipo um gelinho, né? Olha só, coloquei aqui agora em um refratário e aqui eu vou bater com o mix, tá gente? Gente, a babosa, ela é excelente, uma saponária muito boa também pra fazer os xampus, né? Pra misturar no xampu. Agora gente, pra pele, é excepcional. E olha como eu faço, gente, esse prime é tudo de bom. Olha aqui, a rosa mosqueta, ele é excepcional para remover, gente, tudo quanto é melasma, mancha, espinha, sabe, na nossa pele. Eu não sei se vocês viram nos vídeos anteriores aí, que eu tava com umas manchas no meu rosto, tipo umas espinha que deu, né? Uma mancha muito feia, tanto de um lado como do outro. Tu vai ver no vídeo aí no início que eu vou passar na pele. Então isso aqui vai ajudar bastante, eu sei que resolve, eu sei que é muito bom, tá? Então aqui, ó, o que que eu faço? Aqui, depois que eu bati a folha, bem batidinha, foi tipo umas 100 gramas de gel, tá? Aí, aí eu bati bem e depois, gente, eu venho aqui, ó, eu vejo que eu já botei o rosa mosqueta, tipo eu coloquei meia colher de sopa, é bem pouquinho mesmo, tá? E aqui, ó, eu vou colocar um pouco, mas isso aqui é opcional, tá, gente? Ó, coloquei de pouquinho, ó, violeta genciana. Eu uso ela como corante também, ela é boa pra tudo, gente, a violeta genciana, até pra quem tem alergia na mão, né? Vai colocar no detergente, aquele detergente natural que a gente faz aqui no canal. Põe um pouco de violeta genciana, dá uma colhida e é ótimo. Às vezes, gente, que tem unheira assim na mão, sabe? A gente vai lavar uma louça com um sabão com violeta genciana, é ótimo. Tudo de bom mesmo. E aqui, né, claro, pra cuidar da minha pele, do meu rosto, eu já misturo algumas gotas. Eu coloquei sete gotinhas. Só que essa minha violeta genciana, ela não tá pura, ela já tá misturadinha com água filtrada, né? Então, se for da pura, baixa umas duas ou três gotinhas aí, já dá uma coisa, já dá uma grande eficácia, tá? Mas isso é opcional, como eu falei. Você pode usar só o rosa mosquita com a babosa. Vai dar um prime maravilhoso, gente. Tudo de bom. E aqui, gente, pra deixar um pouco mais ralo, que eu vou colocar ali num borrifador, então, ele tem que ficar um pouco mais ralo, né? Pra facilitar. Quando eu espirrar no rosto. Que é isso aqui, gente. Olha, isso aqui era um desodorantezinho, né? Que a gente usava aqui e já acabou. Então, aqui dá 100 ml certinho, ó. E aqui eu só faço daquelas espirradinhas no rosto. Aí vocês vão ver como eu aplico aí no final, tá? É maravilhoso. Vocês vão super amar. Então, aqui eu dei mais uma batidinha, pra ficar bem soltinho esse gel. E misturar tudo bem misturadinho. Enquanto isso, amigas, me diz aí qual tipo de planta que você usa da natureza, que é natural pra tua pele, pro teu cabelo, ou em quê? Me diz aí, amiga, qual é o tipo de planta? Eu sou apaixonada por babosa e alecrim. Mas eu quero que vocês me digam o que vocês mais gostam de planta pra usar assim. Me falam. Gostaria muito de saber. E agora aqui, gente, eu já coloquei ali, né? Aqui, ó, já coloco mais um pouquinho desse meu soro fisiológico, que eu uso bastante, né? Nas misturinhas, eu prefiro sempre usar ele no lugar da água. Mas você pode usar água, tá, gente? Água comum, água desmineralizada, ou água mesmo filtrada, tá bom? E aqui, ó, já coloquei. E agora, gente, vamos aplicar, tá? Deixa eu fechar bem fechadinho e vou conservar na geladeira até acabar. Olha, que legal. Prontinho, gente. E como que a gente vai usar agora esse prime? Amiga, já compartilhou com as amigas? Elas vão te agradecer. Gente, a minha pele tava bem feinha, bem ruinzinha. Não sei o que que era, mas olha só como é que tava. E vamos lá aplicar, gente. Eu gosto de fazer assim, ó. Dá umas aplicadinhas, né? Dá umas espirradinhas e misturo tudo. Passa em todo o rosto, tá? Olha como tava, gente. A minha bochecha aí, eu não sei o que que era. Parecia uns melasmazinhos, mas graças a Deus, né? Isso aí ajudou bastante. E depois vocês vão ver nos vídeos que eu apareço aqui pra vocês. Vocês vão ver como vai melhorar. Sabe aquelas olheiras que aparecem na gente de vez em quando? Gente, vai sumindo tudo, tá? E olha só, gente. Até aquelas rugas. É... Aí eu deixo ali secar no rosto. Deixo agir por uns 15 minutos, mais ou menos. E aí depois há duas opções pra te remover. Tu pode usar o soro fisiológico. O meu fica geladinho, que eu deixo na geladeira, né? Ou tu pode usar, gente, esse sabonete que eu fiz aqui pro canal, né? Que é pra pele e cabelo. Ele é leite e mel. Esse sabonete é maravilhoso, tá? Então ajuda também na pele. Então tu podes ir lá e lavar o teu rosto com sabonete leite e mel. Quem não viu esse sabonete já me pede aí. Mas eu vou usar essa forma aqui. Coloquei um pouco de soro fisiológico, geladinho, que dá até aquela refrescância, né? Bem gostoso, ó. Olha só, gente. Sai tudo no lencinho, né? Aqui é o algodão daqueles, né? De passar na pele. Já vou limpando tudo. E, gente, deu uma boa clareada. Ficou bem... Olha só que diferença. Na primeira, quer dizer, segunda aplicação, tá? Na segunda. E vai melhorar muito mais. Então se gostou, me conta aí e já manda pros amigos. Tchau, tchau. Obrigado.